E agora é a vez do Gohan, Pivete. Por favor, não me decepcione. Então, maluco, o próximo episódio de Dragon Ball Super vai ser basicamente a redenção, entre aspas, do Gohan. Porque ele já teve a sua redenção, foi ele doutor contra o Goku e tudo mais naquele episódio bem interessante. Mas é que contra inimigos e tal. E basicamente eu acho que ele vai lutar contra o Botamo pela preview. E eu acho necessário, por causa que o Botamo, se você olhar, em certo ponto ele é meio imortal e invencível. Você tem que usar um pouquinho de cabeça. Apesar de que o Vegeta meio que já passou pela parte da fraqueza do Botamo e ia ganhar dele se não fosse o Magneta e tal. Então vamos ver aí como o Gohan vai lidar com isso. Principalmente porque no episódio anterior o Gohan disse que é cada um por si agora. Vamos tentar lutar sozinhos. O que não faz sentido nenhum. Mas ok. Eu acho que é por causa que a galera da Toei olhou e, mano, a gente precisa dar um episódio para cada um dos personagens. Vai ter um episódio do Piccolo, vai ter um episódio do Gohan, vai ter um episódio do Maestro Kami, vai ser um episódio do Tenshihan. Onde eles finalmente talvez sejam jogados fora da arena e tal, ou não. Porque, cara, se ninguém mais cair do Universo 7, porra, é sério mesmo, entendeu? Nem o Maestro Kami, apesar de o Maestro Kami ter feito alguma coisa, ele não fez muito. Talvez um episódio focado nele, antes dele cair, seja necessário. Por causa que, se você olhar o episódio que focou no Kuririn, o Kuririn caiu. Então, talvez... Eita, meu irmão, e se o Gohan cair dessa vez? Putz, cara, que merda. Ia ser... Não, Gohan. Você tem que ser pelo menos o penúltimo, ou alguma coisa desse tipo. O penúltimo não vai ser, mas... Um pouquinho mais pra frente, sei lá, cara. Eu acho que algumas coisas aí tenham que ser mais trabalhadas. Apesar de que sim, eu ainda acho que o pessoal do Universo 7 precisa cair, porque eles estão parecendo super godlike, entendeu? Os caras são super overpower, protagonismo, até o talo. Apesar de sim ser Dragon Ball, então você não pode reclamar muito de protagonismo. Engraçado, você pode reclamar de protagonismo em Firetale, mas não em Dragon Ball. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Dragon Ball Super. Também se inscreve no canal e tem o site que você vai subir aqui na descrição desse vídeo. Tchau!